No meu ponto de vista, numa equipe de competição, a coisa mais preciosa, mais valiosa é quando a gente cria um espírito de equipe. E a partir disso, essa energia entra no coração de cada um, até tomar conta de todos. Isso dá um poder para o grupo que dificilmente eles vão fracassar. E a partir daí, o grupo além de ter um sucesso, cria uma familiaridade. Uma amizade tão profunda que um ajuda o outro na boa e na ruim. E essa equipe fica sólida. Esse é o principal ingrediente. E eu posso afirmar que esse ano, o fator que determinou nas 11 medalhas que a gente trouxe no Mundial, não foi? Foram 11 atletas que medalharam no Mundial. 11 atletas que treinam no mesmo treino, todos os dias, medalharem nesse Mundial 2019. Foi com certeza o fator do espírito de equipe. Mesmo que cada um seja totalmente diferente um do outro, com as suas especificidades. Por que? Amém. A ... ... ... ... Alianzi, Nicolás Medagalli. Hóóóóóóóóó! Eê! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Cara, na verdade, eu vim morar aqui porque era uma coisa que eu sempre quis, era treinar Jiu Jitsu, né? Porque eu me lembro que lá eu trabalhava na oficina, e tipo, eu trabalhava da 7h30 ao meio-dia na oficina, aí fazia preparação física do meio-dia a 1h, aí almoçava ali rapidinho, 1h30 voltava pro emprego, ficava até as 6h, e das 6h eu saía do emprego, passava em casa, tomava um banho e ia pra academia, e aí ficava lá até umas 9h30, 10h treinando, dando aula, mas eu sempre quis treinar mais, e a partir desse momento que surgiu essa oportunidade de eu treinar Jiu Jitsu durante um dia inteiro, assim, vamos supor, eu larguei tudo e tentei a sorte. Cara, eu me lembro quando eu cheguei aqui, era o Renan dava aula, das 9h30 às 11h, e aí ele teve que sair, porque eu acho que ele trocou de emprego, ele é teu filho, eu não me lembro muito bem qual foi o motivo, e aí ficou esse horário aí em aberto, e o Mário me deu essa oportunidade, aí eu dei a minha vida, porque até então eu não tinha nenhuma renda, e aí surgiu essa oportunidade pra eu conseguir fazer uma graninha com Jiu Jitsu, na verdade foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, e aí eu agarrei com os dentes, né. Daí quando tu conquistar essa vibe dentro de ti, pro que tu melhor sabe fazer, as coisas vão acontecer pra ti. E aí a partir daí depois o Léo Matos, que dava aula de manhã, também acabou tendo que sair da academia, daí também o Mário me ofereceu essa oportunidade, aí eu... E a partir daí foi aparecendo oportunidades e eu fui agarrando aí, me dedicando pra que eu conseguisse crescer dentro da... nessa parte, assim, de dar aula, e fui me aperfeiçoando. Me dediquei, na verdade. Tá vendo? Quando eu joguei ele pro lado, a minha mão da bola vai na faixa, e eu vou estender o meu pé, ó, na frente do tronco dele, e o outro em cima da cor. Agora, você tem que me ajustar aqui, ó. Tá bem próximo do Mário, podendo abraçar aqui do outro lado do quadril, e essa mão já vai para a outra perna. Agora começa a mastigar, ó, pra trazer o quadril dele pra mim, que já conectar a minha canela atrás do joelho. E agora eu vou estendendo, olhando a mão, bate o ovo, já conectando, entendeu? Vamos pensar no entendimento assim, ó... A descoberta da tua autoconfiança, de ti mesmo, vem de dentro pra fora. E tudo em relação à vida, a vida, tem muita gente achando que a vida ela acontece de fora pra dentro, de dentro pra fora. O entendimento real da vida. Pode pegar um ovo. Se um ovo quebra de fora pra dentro, é morte. Mas se ele quebra de dentro pra fora, é vida. Então, é assim que acontece a descoberta da vida. Quando a autoconfiança começa a vir de dentro, a partir de tu começar a vencer obstáculos pequenos. Começo ganhando um campeonatinho na minha cidade, depois um campeonatinho no estado, depois um campeonatinho nacional. Pra depois eu querer um mundial, não vou direto no mundial. E ali eu vou descobrindo, através desses pequenos passinhos, a minha autoconfiança. Eu vou me desenvolvendo, exatamente como ovo. De dentro pra fora. O treino do meio-dia é um treino em que muitos que estão ali presentes querem ser os melhores no jiu-jitsu. Pra fazer parte do treino do meio-dia hoje, eu tenho que selecionar o aluno. Por livre e espontânea vontade, ele não pode fazer parte do treino do meio-dia. Por quê? Porque eu sei o quanto a negatividade influencia. Muitas vezes ela vem através de um amigo. Teve um amigo meu que me contou uma história quando ele foi pra Tailândia. Que o principal time da Tailândia, em Muay Thai, quando vai os gringos pra lá, não deixa os gringos ficarem junto com o principal time. Por quê? Porque leva a preguiça junto com eles. A zona de conforto que eles estão acostumados. Que sabe que os gringos não pagam o preço. Que nem aqueles que estão realmente focados pra serem os melhores. É isso que eu faço no tempo do meio-dia. Eu mantenho eles num círculo de positividade e alta vibração. pra que eles não sejam contaminados com a preguiça e com a zona de conforto. Com o vitimismo e com a negatividade. A gasolina do Guerreiro é a motivação. Eu acordo de manhã e já sei a minha missão. Não sou cantor de rap, mas eu mando a minha mensagem pra galera do Jits como forma de homenagem. Tchau! 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 a nossa luz, porque não existe a descoberta da luz e do campeão interior sem que antes tenha vencido a própria sombra, porque toda grande personalidade tem uma grande sombra por trás que foi vencida e é isso que eu acredito, aqui na academia a gente não tem ninguém perfeito e é o imperfeito que a gente trabalha, até porque a genialidade e a loucura elas caminham lado a lado sim, e eu não digo para ser louco, não tem nada a ver com isso mas tem a ver com vencer a natureza ruim para explorar a boa, porque é essa boa que vai te levar a ser um campeão ou tu usa a tua natureza ruim para chegar ao topo ou ela vai te usar para te derrubar então aqui eu tento trabalhar com os nossos alunos para que ele descubra a melhor versão dele e levar para o campeonato e para a vida o que ele tem de melhor e para o campeonato e para o campeonato e para a vida e aí e aí e aí e aí Amém.